Sejam bem-vindos no canal. Nós vamos fazer hoje esses lindos arranjos reciclados, feitos com garrafa pet para decoração de jardim. O passo a passo é fácil e se você já gostou, dá o seu like para mim e se inscreva no canal se você não for inscrito. Para a primeira flor, eu vou cortar uma garrafa pet de 2 litros e vou retirar o fundo. Nós vamos cortar os 5 lados do fundo da garrafa, formando 5 pétalas. Marque com a canetinha o formato das pétalas que você deseja e corte com a tesoura, arredondando ou deixando pontudinha. Temos aqui a parte de baixo da nossa flor. Usando uma garrafa de 1,5 litro de água mineral, você vai fazer o mesmo procedimento. Corte todos os lados. Porém, você vai notar que a garrafa de água, ela contém 6 lados. Então, corte fazendo uma flor. Eu cortei também uma garrafinha de 250 ml. Esta é de pichula, mas você pode usar qualquer garrafinha de 250 ml. Cortei nas laterais, arredondei formando uma rosa. Então, temos aqui as três partes. A de 2 litros, 1,5 litro e a de 250 ml. Elas serão colocadas uma dentro da outra. Nós vamos fazer um furinho nas três flores. A de baixo, de 2 litros. A de 1,5 litro e a de 250 ml. E vamos começar a pintura. Eu estou pintando a parte de baixo, de 2 litros de verde. A de 1,5 litro de amarelo. E a de 250 ml. Estou usando o laranjado. Mas as cores ficam a seu critério. E para este projeto, nós vamos usar quatro flores. Depois de seco, você vai introduzir um palito. Palito de crepe no furinho. E vai encaixando as flores aí. O verde por baixo. O amarelo no meio. Aperte bastante para ficar bem apertadinho. E coloque por último o laranjado. E agora nós vamos usar tampinhas para fazer o miolinho. É só você passar cola e colar aí no miolo. Eu usei a cola universal. E olha que lindo que fica esta rosa de garrafa pet. Você pode colocar o miolinho de diversas cores. Porque tem tampinhas coloridas. E você pode diversificar as cores das rosas também. Os palitos eu pintei de tinta acrílica marrom. Agora nós vamos fazer as folhas. Você vai usar o restante da garrafa. E seguindo este molde aí de uma folha de 5 por 8. Você vai fazer este procedimento aí. Você vai marcar com a canetinha a folha. Em seguida desce reto fazendo o caule até a boca da garrafa. Vai fazer isso várias vezes. Até preencher todos os espaços da garrafa. Você vai notar que vai ter 5 folhas. 5 galhinhos de folhas maiores. E nesses espaços abaixo. Você vai fazer também 5 folhas menores. Então marque com o molde. E na hora de cortar. Você corte a folha. E siga reto até a boca da garrafa. Agora é só cortar. Garrafa toda cortada. Temos então 5 folhas grandes maiores e 5 menores. Olha só. Vamos agora esticar. Porque a garrafa pet é mole. Vamos retirar primeiro com acetona toda a marquinha da canetinha. Depois você vai pegar uma vela e vai fazer este procedimento. Cuidado para você não chegar muito perto. Passe a vela próximo a garrafa pet. Fazendo e puxando, esticando. O que vai acontecer? Vai ficar durinho. Assim. Você vai passando levemente com a vela. Puxando bastante. Esticando. As folhas, os galhinhos vão ficar todos durinhos. Olha que legal. Quando soltar, vai ficar bem durinho. Faça isso em todas elas. Você vai perceber que o arranjo vai ficar bem durinho. Fácil de ornamentar depois com as flores que serão colocadas dentro deste arranjo. Trabalho já pronto. Bem esticadinho. Os galhos verdes. Nós vamos pintar. Eu estou usando a tinta verde limão, acrílica. Mas você pode usar a tinta que você quiser aí na sua casa. E depois de seco, eu vou fazer dois. Vou colocar um dentro do outro. Observe que os dois tem que ter a tampinha. Faça a colagem. Tem aí a cola que você tiver bem resistente em sua casa. Você vai fazer quatro furinhos no fundo da tampinha. E vai encaixar os quatro palitos com as quatro flores. E para fazermos a base deste arranjo de flores. Eu cortei uma garrafa de dois litros de Coca-Cola. Pode ser qualquer garrafa. Eu medi a boca da garrafa. E fazendo um orifício. E agora estou pintando de verde. Depois de seco, nós vamos encaixar o arranjo neste orifício. E apertar com a tampinha por trás. Para ficar bem apertadinho. E o nosso arranjo vai ficar assim. Veja aqui a base lá embaixo. O arranjo foi encaixado no furo. E apertado com a tampinha por baixo. Espero que você tenha gostado deste lindo arranjo de garrafa pet para decoração de jardim. E muito obrigada por você ter assistido o meu vídeo. Tchau e até o próximo trabalho. Tchau e até o próximo vídeo.